E a cultura pop lá é... Da música? É forte assim, tem bastante músico, ator, artistas. Sim, 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 música, tem muitos. A gente... A Anitta acabou de fazer uma dupla agora, um featuring, né? Você fala com... Ah, qual é o nome dele mesmo? Ai, ai, peraí. Cantor de lá? É um cantor com o Leis. E hoje, por exemplo, a França, a música francesa, a maioria, quem manda na música francesa hoje são ou descendentes congoleses ou congoleses da diáspora, né? E tem... A questão da música no Congo é bem... A gente tem o estilo de música que se chama Ndombolo. Que a gente... A pessoa dança com a cintura, sabe? Ah, que é o samba aqui? É a música mais... Não, o samba é aqui no pé, né? Mas no pé, mas lá é... É o funk. Será tipo um samba? No sentido de popularidade. Ah, não, não, é o samba. É igual o samba. Ah, entendi. Isso, ok. Essa referência, né? Mas também não pode falar nada do governo. Não pode fazer um rap sobre o governo. Tem pessoas que fazem, que são presos por isso. Tem muito que fazem, que são presos por isso. A Anitta fez com... Ah, cadê o nome do cara, meu? Bota aí. Peraí, peraí. Anitta. É novo? É novo. É... Bota o nome. Daju. Daju. Daju? Daju. Bota Anitta e Daju. Ele é que eu não olhei isso. Anitta e Daju. Daju. D-A-D-E-J-O. Isso. Isso aí. Isso aí. Esse cara é congolês. E o irmão dele, o Maitre Gims, é um dos cantores famosos na Europa, né? Mas ele é congolês também. Se eu não me engano, também a seleção da França de futebol, ela tem muita gente do Congo, de... Matuíde, por exemplo, tem origem dos congolês. Matuíde? Matuíde, sim. Tem mais? Eu não sou muito de futebol. Na Bélgica, aquele cara foda lá da Bélgica. Kako. Kako. É do Congo? Sim. É do Congo. Matuíde. Tinha um goleiro lá na França, Mandanda, acho. Mandanda, congolês também. Deve ter um. O outro lá. O Mbappé não é? Não, Mbappé não. Mbappé do Camarões, o pai dele. Mbappé do Camarões. Tem outro... Esqueci o nome, mas tem. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Acho que é praticamente a seleção inteira africana. Sim. Tem um monte. É um colocante do Mali, eu acho. Ah, o colocante. Um colocante do Mali. E tem essa mistura enorme. Benzemado da Algeria. A Algeria. Sim. E tem um monte.